Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quarta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, as notícias de mercado da bola desse final de ano, né? Confesso pra vocês, o noticiário vascaína em relação à contratação, especulação e etc. não tá lá muito movimentado, né? Mas o que tem pra falar, o que tem pra atualizar, você vai ficar sabendo aqui no canal Machão da Gama, beleza? Então, ó, eu já conto com você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, deixa o seu like que é muito importante, conto com você se inscrevendo também aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, vamos lá, tamo aí chegando nos 210 mil inscritos aqui no canal, será que a gente consegue bater 210 mil inscritos antes do final do ano? Tá faltando poucos inscritos e tá faltando pouco tempo também, então conto com você, se você não for inscrito, se inscreva, manda aí nos seus grupos de WhatsApp, né? Aquele grupo onde só tem vascaíno, divulga lá, pede pra galera se inscrever. Tamo junto? Nesse vídeo a gente vai atualizar, como eu falei, a situação ali de especulação, de jogadores que estão sendo ventilados aí no Vasco, negociações e etc e tal. O vídeo vai começar depois da vinheta, você já deixou o seu like, você já se inscreveu, então a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem um oferecimento da Mais Ágil, e aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil, onde você pode clicar e você vai ser direcionado ao WhatsApp deles. Lá você vai ser muito bem entendido, se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS, e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS pra você, sem burocracia, beleza? Tá precisando daquela graninha extra, trabalhou de carteira assinada, tem uma grana presa lá no seu FGTS, a Mais Ágil adianta e facilita o saque do FGTS pra você. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar aqui atualizando reforços, possíveis reforços aí dessa janela de transferências do Vasco da Gama. Até o momento, poucas informações sobre reforços. Eu espero que o Alexandre Matos, os scouts, enfim, a análise de desempenho do Vasco, que todo mundo esteja trabalhando em silêncio, né? Que as coisas não estejam vazando, que não seja realmente escassez de notícias por falta de movimentação do Vasco, né? Que eles estejam conseguindo trabalhar em silêncio. Mesmo isso sendo ruim aqui pro meu trabalho, né? Porque, enfim, o canal se mantém de divulgar as informações, etc. do Vasco, tá preocupante a forma como a gente tá vendo o Vasco no mercado, né? De não ter nada assim adiantado, nada muito quente, etc. Bom, hoje surgiram algumas informações que a gente vai atualizar aqui pra vocês. Primeiro, sobre o volante Hugo Moura, do Atlético Paranaense. Informação do companheiro Carlos Berbé, na torcida vascaíno, em parceria também com o Vinícius Furlan, que cobre lá o Atlético Paranaense pelo portal Tetris, né? Que é o principal portal sobre o Atlético Paranaense na internet. Bom, a informação é que o Vasco fez uma consulta, né? Pelo volante Hugo Moura. Não passou de uma consulta. A informação, de momento, é essa, né? Depois, os representantes do Hugo Moura até negaram, né? Disseram que não teve nenhuma conversa com o Vasco, nada do tipo. Mas a informação é que o Vasco fez sim uma consulta pelo volante Hugo Moura, do Atlético Paranaense. Ele que é revelado pelo Flamengo, né? Aqui no Rio de Janeiro foi revelado pelo Flamengo. O Vasco uma vez até chegou a negociar com ele um tempo atrás, antes dele se transferir pro Atlético do Paraná. E agora o Hugo Moura volta a ter o seu nome ligado ao Vasco da Gama. Mas, por enquanto, nada além disso, né? Nada além disso. É apenas realmente uma sondagem ali do Vasco em relação ao jogador. Lembrando que foi o Alexandre Matos que levou o Hugo Moura para o Atlético Paranaense. Se tiver alguma outra informação, alguma outra atualização sobre essa situação, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Vamos continuar aqui no estado do Paraná pra falar do zagueiro Kusevich, né? Que, em alguns momentos, parecia que estava bem próximo, né? De ser o primeiro reforço do Vasco pra temporada de 2024, né? O chileno Benjamin Kusevich, que joga lá no Curitiba, né? Foi um dos poucos jogadores que se salvaram dessa temporada ruim do Curitiba, que terminou em rebaixamento. Bom, as primeiras informações davam conta que o Vasco já teria ali praticamente se acertado com os representantes do jogador e etc e tal. E faltava uma oferta ao Curitiba, né? Essa oferta seria até de empréstimo com opção de compra. Mas a informação que vem lá do Paraná, do jornalista Lucas Tanaka, é que até o momento o Vasco não enviou nenhuma proposta oficial ao Curitiba pelo Kusevich. Isso desde o final do Brasileirão de 2023 até o dia de hoje. Então, assim, até o dia de hoje, o Vasco não enviou nada oficial ao Curitiba. Se o Vasco realmente vai chegar a enviar, a gente não sabe. Se o Vasco realmente avançou lá com os representantes do jogador e etc e tal, pode ser que sim. Mas, para o Curitiba, o Vasco não fez nenhuma proposta oficial até o momento pelo jogador. O jogador tem contrato com o Curitiba, né? Para deixar o Curitiba, o Vasco tem que conversar diretamente com o clube. E segundo ali o Curitiba, até o momento, o Vasco não fez nenhuma proposta pelo jogador. Enfim, pelo jeito, então, está dando uma esfriada também essa situação aí do Kussevich. Vamos falar agora aqui sobre o zagueiro Lucas Halter, né? Que defendeu o Goiás na última temporada. Foi um dos destaques aí do Esmeraldino, né? No Campeonato Brasileiro. Se salvou também da campanha ruim que o Goiás fez. Está sendo especulado aí em alguns clubes. E foi especulado, né? No Vasco da Gama. Então, o zagueiro Lucas Halter, que esteve emprestado ao Goiás no último Campeonato Brasileiro, é um dos nomes comentados no Vasco nesse período de mercado da bola. Lembrando que o atleta pertence ao Atlético Paranaense. Fez uma ótima temporada aí pelo Esmeraldino. Porém, não tem nenhuma negociação do Lucas Halter com o Vasco da Gama. O portal vascaíno.net entrou em contato com o staff do atleta, que esclareceu o assunto com exclusividade para o jornalista Fábio Torres, lá do vascaíno.net. De acordo com os representantes do atleta, não há negociações em cursos. Abre aspas aqui para o que disse se o representante do atleta não tem proposta e não houve consulta do Vasco. Fecha aspas. Vale dizer que o Vasco está aí, né? Buscando um zagueiro no mercado da bola e o departamento de futebol entende que o clube precisa de reforços, né? Para essa posição. Mas, em relação ao Lucas Halter, também, nada, nada oficial chegou pelo jogador. Antes de continuar o nosso vídeo aqui, um recado rapidinho da 1xbet, porque aqui no comentário fixo tem o link da 1xbet e tem o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200,00 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? O seu primeiro depósito dobra lá na 1xbet, você utilizando o nosso código promocional. Nessa reta final aí de 2023, não tem jogo aqui no Brasil, mas já vai começar a copinha aí no início de 2024 e você pode dar os seus palpites lá na 1xbet. O link está aqui no comentário fixo. Vamos falar agora aqui de uma renovação de contrato, né? O Meia JP acertou a sua renovação contratual com o Vasco da Gama e o novo vínculo terá quatro temporadas. O jovem recebeu propostas de Portugal e também do Brasil, mas a primeira opção sempre foi permanecer em São Januário. O Meia está inscrito na Copinha, na Copa São Paulo e o clube já avalia a transição para o elenco profissional em 2024. O JP vai disputar a Copinha, mas é um jogador que o Vasco coloca muita expectativa, né? E talvez após a Copinha já comece aí a sua transição para o profissional. Ele renovou o contrato aí por quatro temporadas, né? Aliás, ainda faltam alguns pequenos detalhes, mas está acertando a sua renovação por quatro temporadas. Lembrando que a Copinha começa em breve e o Vasco não terá o Rayan na Copinha, porque esse sim já será integrado ao elenco profissional. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui!